Bom, vocês podem estar observando que eu não estou com bastão de caminhada. Eu fiz um cajado. O que é um cajado? Eu peguei um galho qualquer aí, altura um pouco mais baixa que a minha, mas que seja firme. Durante a caminhada, durante a descida, ele vai me ajudar a frear, a ficar mais firme a minha descida. Vai me ajudar a escolher o local onde eu vou pôr os pés, porque pode estar escorregadio, aqui mesmo está escorregadio. Agora estou iniciando uma descida e eu vou pondo o cajado e vou meio que dando uma travada. Isso ajuda a reduzir o impacto no teu joelho. E na subida, ele vai te ajudar te impulsionando para frente. Então, mesmo que tu não tenha bastão de caminhada, que tu não levou bastão de caminhada para a tua trilha, para o teu trekking, pega um cajado, faz um cajado e pode usar o que vale a pena. Tá bom, pessoal?